Oi galera, eu estourei meu dinheiro para comprar eggs Sem eggs para eu abrir e sempre ou meu irmão Se não vier o Titanic, eu compro mais 150 Se não vier o Titanic, eu compro mais um dia Não ligue que os eggs estão brancos, porque eu também não sei KKK Porquanto nada para ela e para meu irmão Primeiro Rei Música 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 Aí se põe. 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 aí... 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 aí...